Nascer nas cinzas Plantar de novo o arvoredo Bom calor nas mãos unidas Na cabeça um grande enredo Aula de compositores Mandando samba no terreiro Cabrocha sambando, cuica, roncando E olha o pandeiro No meio da quadra pela madrugada O senhor partideiro Samba na avenida de azul e branco É o nosso papel Mostrando pro povo Do berço do santo Em Bilisatel Samba na avenida de azul e branco É o nosso papel Mostrando pro povo O pro peço do santo é em Bilisatel Tão bonita Tão bonita a nossa escola E então vou cantar rolar Lá, 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 Música Música